Fala pessoal, trazendo mais um vídeo e assistindo de volta aqui no Way of the Hunter E vamos lá fazer mais uma caçada por aqui É o seguinte, hoje vamos fazer uma caçada ao veado mula Mas não é um simples veado mula, é um 5 estrelas Na verdade são 2 que encontramos durante a minha última caçada que eu fiz Enquanto estávamos fazendo o manejo de rebanho da espécie Para poder fazer o melhoramento genético Tivemos a sorte de encontrar 2 baita veado mula, 5 estrelas Então eu deixei para bater, foi um vídeo exclusivo E vai ser esse, vamos sair a caça a esses animais Espero que estejam vivos, passou apenas uma noite Acho que eles não vão morrer, apesar de que estavam bem velhos Principalmente o último que encontramos estava bem velho mesmo De qualquer forma vamos lá Vamos olhar na calda branca ali Rebanho de calda branca, está bem no caminho Não custa nada dar aquela espotada Umas fêmeas maduras, algumas por ali Não dá nada não, não vou me preocupar com eles agora Vou mostrar aqui para vocês no mapa Estou indo em direção à zona de bebida 11h40, hora da bebida do veado mula E são esses aqui, bebida dele Vou até marcar, vou marcar as duas Como arma para fazer o abate Trouxe a crossbow Apex Predator Baita arma, você consegue desbloquear fazendo as missões do modo história Lá do mapa de Aurora Pessoal, de volta aqui com vocês Acabei de encontrar o rebanho de veado mula Estão logo ali na frente Estão bem ali Olha lá O tamanho daquela galhada O nosso 5 estrelas Ainda está vivo Lindo demais Olha aquilo lá 120 metros Eu darei para pegar com o rifle Estou com o rifle 30.0.5 aqui Mas não vou Vou tentar pegar com o crossbow Que é o nosso plano principal Vou tentar me enfiar na moita aqui A moitinha aqui está boa Tive que atravessar o rio Por causa do vento Ficar na melhor posição E vamos lá Utilizar aqui o chamariz Atrair machos em bom estado físico Olha lá pessoal Nosso maduro 5 estrelas Está vindo ali Bem de boa 62 metros Gigante Dois adultos de uma estrela Bem bonitos também Vindo no chamariz de animal bom Vamos lá Vamos cuidar aqui do chamariz Para não passar da Do ponto Acho que já dá para pegar ele de lá Estão em 50 metros 53 metros Está meio longe né Esperar chegar mais perto Pessoal Pessoal 30 metros Vamos pegar ele ali mesmo Nice shot Caramba pessoal Caramba Tinha um aqui bem próximo Tinha um aqui bem próximo Estava com muito medo De eles se assustarem Mas Deu certo Está aí Maduro 5 estrelas Nosso primeiro troféu De veado mulo Vamos lá Vamos tentar posicionar aqui Vamos tirar uma Uma boa Screenshot Acabei de tirar aqui Algumas Screenshots Ficaram bem legais E vamos lá Vamos confirmar então O nosso troféu Está aí Olha só o disparo Puxou um pouquinho Para o lado Por causa do vento Caramba O virote Transpassou ele Olha lá onde saiu Muita força Formação geral 90% de genética Nosso madurão 5 estrelas Só lembrar de taxidermizar Não vender Perdi 1 kg 350 gramas No disparo Dá uma olhada Na galhada dele Uma galhada bem bonita Com as pontas Muito bem formadas Olha só 4 pontas De cada lado Lindo animal Vamos tirar um screenshot Assim Essa câmera aqui É bem legal Dá para tirar um screenshot Aqui também Show de bola E vamos lá Vamos taxidermizar então E está aí Depois eu vou colocar lá No alojamento Tem que ver como funciona Não taxidermizei animal Nenhum ainda Vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui no horário 13 e 11 Acho que dá para a gente Ir lá na zona de bebida Do nosso próximo troféu Que é esse daqui Tem duas zonas Tem duas zonas aqui Bem próximas Vamos olhar no cicropédia Animais Só confirmar aqui O horário de bebida Vai dar às 11 Às 15 Então ainda dá tempo Acabei de encontrar Nosso segundo veado mula Cinco estrelos da caçada Está logo ali na frente Bem perto daquelas fêmeas ali Tentando buscar uma melhor posição Ele está no meio do matagal Consegui espotar ele De relance Não deu para ver muito bem Mas vi que era ele Ali, ali, ali Cara, está bem velho Olha só Galhadão Gigantesco Olha lá Coisa linda, pessoal Mais um Cinco estrelas Do mula maduro Bem maduro Vamos lá Vamos aguardar aqui Para a gente poder fazer o abate Vou voltar aqui Para a moitinha que eu estava Está aqui mesmo A outra lá Estava achando bem ralinha Cuidar aqui do chamariz Estava passando Calma, garoto Não volte, não Em alerta Nossa Tinha esquecido De utilizar o chamariz Matagal bem denso Temos que aguardar agora Ele sair dali Ele vai sair dali Quantos metros? Trinta e dois metros Uma moitinha ali O vento está bem lateral E bem forte também Tem que lembrar disso Na hora do disparo Vamos fazer a compensação Cadê? Tudo aqui, pessoal Pessoal, ele acabou de aparecer Vamos olhar ele direito agora Olha lá Peado mula Gigante Gigantesco, pessoal Olha a galhada Galhada linda Aparentemente mais bonito Do que o primeiro ainda Vinte e três metros Está bem próximo Já está meio desconfiado Nice shot Que disparo Que disparo, pessoal Vamos lá Vocês viram que eu compensei um pouco Por causa do vento O vento lateral Muito forte E está aí Olha só Olha a galhada desse animal Olha só isso Gigante Gigante Tirar um screenshot aqui Antes de confirmar Tentei tirar alguns screenshots aqui Mas não ficaram boas Infelizmente caiu no meio desse capim Atrapalhou bastante Mas vamos lá Vamos confirmar ele aqui Vamos olhar no disparo Ótimo disparo Mirei um pouco mais para cá Poderia ter mirado um pouco menos Mas estou me acostumando ainda Com a questão aqui do vento no jogo Mesmo assim Ótimo disparo Sem chance alguma Vamos dar uma olhada aqui na Informação geral Oitenta e nove de genética Menos do que o primeiro ainda Interessante Pensei que Ele fosse melhor Mas não Como enganou Rapaz Cinco estrelas Maduro Baita troféu Mais um para coleção Perdemos um quilo e quatrocentos No disparo Uma olhada aí na galhada dele Uma galhada bem bonita Parece ser um pouco menor Do que a do primeiro mesmo Porém a do outro Parece que a galhada É um pouco mais aberta também Vamos tirar aqui uma Spinshot De repente eu comparo depois Um pouco mais de calma Show de bola Vamos taxidermizar Já ia vender Depois está vendo como funciona Para colocar eles lá no alojamento Acho que tem que pagar Se eu não me engano De qualquer forma A grana anda um pouco curta Por enquanto Comprei bastante arma Então agora tem que farmar de novo Depois eu vejo isso Com um pouco mais de calma De qualquer forma Caçada vai chegando ao fim Espero muito que vocês tenham curtido Se curtiu já sabe Não esquece Capricha no like Para dar aquela força Um forte abraço E até a próxima Falou 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 Obrigado.